Salve galerinha, boa de papo mais uma vez, programa Papo de Esquina e hoje nós vamos saber tudo o que vai rolar nesse mega evento do Loubé em Avaré. Se liga. Meninas, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Muito obrigado por nos receber na casa de vocês, toda uma estrutura aqui, umas bebidas, que é uma mosquitude também, não? Também, claro. Muito obrigado também vocês estarem fazendo essa parceria com a gente, está divulgando esse show maravilhoso que vem aí, que é o Loubé. Muito obrigada. Na verdade é assim, nós deixamos as portas super abertas, todo o grupo JBMS, tudo o que vocês precisarem, não só do Vale TV, Rádio Jovem Pan, do Vale TV e do Vale FM, aliás, o que vocês precisarem é só gritar que a gente está por aí. A gente é bem xerido, chamou, a gente é bacana. Está sendo bacana a parceria. Sim. Meninas, vocês, eu tenho certeza que vocês são muito conhecidas na cidade, né? Quem está assistindo, está sabendo, aí tem uma história com cada uma ou com as três, né? Mas eu queria que vocês falassem um pouco da história de vocês, da onde surgiu a HLP, porquê e tudo mais. Vou deixar essa com a minha irmã, porque ela foi uma que veio logo na sequência do falecimento do meu esposo, que faleceu, né? O Hélder Leal Paixão. Essa que foi minha parceirona, que veio aqui nessa luta aí, nessa batalha que nós estamos aí. Não é só irmã, né? Desde dois anos. Não, eu falo que ela é a minha marida. É, na verdade, eu tenho o nome da empresa, se você for ver a HLP, é Hélder Leal Paixão. E também hoje locamos pirâmides. Então nós tivemos essa criação aqui e acabamos lançando o nome. Porque com o falecimento do Hélder, que tinha mais de 25 anos, né? Com a Maxon, antiga Maxon, que todos conhecem aqui em Avaré, nós fomos tocar as estruturas, né? E aí surgiu a HLP, que também entrou a Karina, né? Que somos em três sócias. O show não pode parar. Não pode parar. E aí nós fomos agregando equipamentos, né? Novos, que ele tinha já estrutura de arquibancada, camarotes, palcos, né? E aí nós também introduzimos as coberturas, né? Hoje temos já mais outros itens, né? De novidade aí no mercado. Vamos lançar mais três itens, né? Na semana que vem. Que, graças a Deus, com tudo que aconteceu, com a tragédia, que foi o falecimento dele, eu também não estava numa época muito boa da minha vida, né? E eu agarrei isso aí. Aconteceu em 2009, né? 2009. Ele estava voltando de um evento de Águas de Santa Bárbara, e foi um acidente, né? Trágico. Mas, enfim, a vida continua. Sim, sim. Tem filhos. Sim, e eu tenho certeza que ele estiver feliz, que ele está vendo o projeto dele continuar. E tem que trabalhar muito. Com certeza ele deve ter uma grande satisfação, porque era o que ele mais gostava na vida dele. E a gente ampliou, e as meninas também precisavam estar trabalhando, né? Então a gente fez uma formação, assim. É quase uma quadrilha, porque nós três juntas, a gente não tem preguiça. E aí, o que eu queria saber é uma coisa, assim, uma dúvida besta. Briga muito as três? Muito. A Karina, quando tem que trabalhar, assim, muito cedo, normalmente, às cinco e meia da manhã, nossa, às sete horas, ela só está gritando. Ela grita, é. E nem ontem, nós ficamos até uma hora da manhã montando estrutura. Aí ela veio para descansar um pouco, para acordar mais cedo, aí ficamos até uma hora. Você sabe que agora há pouco eu ouvia do inoff, assim, quando as três estão brigando, não se mete. Ah, se mete. Se não, as três resolvem, vem para cima de você. E se as três, supomos que eu vou defender uma das duas, aí as duas fazem as pazes e se vira contra mim. Então eu tenho que ficar quieto. Mas ela protege a Karina. Ela protege a Karina. Vamos lá, vamos voltar. Quando a gente fala que vocês têm uma estrutura e tal, e às vezes a pessoa, ela compra um ingresso, ela vai num show, né? Às vezes não, a maioria do público. Não tem noção do que está presente ali. Quando a pessoa sobe numa arquibancada, num camarote, ela não tem noção de tudo que tem ali. Cita para mim uns três eventos que vocês fizeram atualmente, assim, que é para a gente ter uma noção. O cara está assistindo e fala, pô, eu estava lá e não sei. É, deve ter que falar. Não, é verdade. O meu trabalho, eu presto serviço. Ah, tá. Para o organizador e o evento. Para vários parceiros meus. Ah, e agora eu tenho que citar os três eventos do meu amigo. Que é do Márcio Rocha, do Paulinho Tardelli. Eu não boto esses caras, não. O Diogo Amorino, do Sam. Então, para citar os últimos, então, aqui em Aparé, grandes shows, né? Empresários corajosos, porque trouxeram, assim, os grandes nomes nacionais hoje, né? Sim. Os mais caros, né? E que foi Mayara e Maraíza, Gustavo Lima e Wesley Safadão, né? E graças a Deus, acho que vem novidade aí, até um pouco melhor. Vem coisa boa, sim. Vem coisa boa. Surpresa. Legal. Meninas, vocês estão aí organizando, o evento é de vocês, né? O Lobé, é isso? O Lobé, sim. O que que vem por aí? Numa questão de estrutura. A pessoa que hoje ela comprar o ingresso dela, o que que ela vai encontrar por lá? Ah, na verdade, o Palácio Cadibaus, que é onde vai ser realizado o Lobé, ele é um prédio que, assim, ele é muito inovador. Porque ele vai ter capacidade pra 3.550 pessoas, é aclimatizado, tem estacionamento próprio. Então, da região, eu acho que vai ser um dos melhores locais pra eventos, pra shows. As pessoas podem ficar tranquilas. Fora que tem uma mulherada aí, né? Quem compra na sexta, ganha a noite do sábado, né? Que é a noite das patroas. Tá, aí. Então, a mulherada tá no lucro. Vai curtir. Vai curtir. Qual que é a data do evento mesmo? 21 de abril, Lobé, e 22, a noite das patroas. Tá, são eventos que eles acontecem junto com a BQM? Isso, tem alguma ligação com a BQM? Isso, isso. Todos os eventos que a HLP vai realizar, que vai ser abril, julho e outubro, todos é durante o período da BQM, tá? Mas é abril, Lobé, julho tem um... Uma novidade, vai ser surpresa. Uma novidade, vai ser surpresa. Acho que o pessoal de Avaré, o público vai adorar. E outubro vai ter o Zé Neto Cristiano. Aí, gente, já estão tirando umas coisas aqui já. A gente começa a apertar, mas tá aí. Tem bastante inovação e bastante coisa boa que tá vindo pela frente. Mas você sabe o que eu acho bem legal? São empresas avareenses acreditando em Avaré. Isso. Tem, lógico que eu não vou citar nomes, mas eu conheço empresários em Avaré que o cara tem a capacidade de falar assim, eu não preciso do dinheiro de Avaré. Meu dinheiro é de fora. É triste ouvir uma coisa dessa. Nós ficamos tristes quando a gente vê... Qualquer estrutura de fora trabalhando aqui e o nosso material parado. Sim, sim. Não, mas você sabe que não é só pra isso. É pra tudo, né? Um empresário avareense falar isso. Então, eu caindo pro lado de eventos, né? Pegando o trabalho que vocês estão fazendo, que o Márcio e os meninos estão fazendo, é muito bom, é muito rico. Porque você pegar a quantidade de eventos que eles têm pra fazer, só com vocês, fora outras empresas, a gente tem evento bom pro resto do ano. E uma coisa que eu quero frisar aqui, que em todas as edições que foram feitas, esses três grandes shows aqui em Avaré, Então, o Amorim Eventos e Fiquei Famoso, eles sempre deram prioridade pra empresa daqui de Avaré, contrataram empresas de Avaré. E as pessoas não têm, às vezes, noção, como você mesmo perguntou, o quanto tem que ser feito pra acontecer tudo aquilo, entendeu? Quantos empregos que gera durante, entendeu? Uma montagem. Então, assim, é bacana quando Avaré tá promovendo uma coisa e pega empresas de Avaré pra poder trabalhar. Sim, produção, quantos empregos foram gerados no Wesley Safadão? Quatrocentos. Quatrocentos empregos. Quase quatrocentos dias. E isso são dez dias contínuos. Porque uma montagem, você não monta ela em um dia. O show acontece em um único dia. Só que a gente trabalha, tipo, dez dias, pelo menos eu que monto a estrutura de camarote, arquibancada, palco, eu trabalho dez dias antes com vinte pessoas e dez dias após na desmontagem. É muito legal isso, né? A pessoa chega e vê o show e fala, isso foi montado agora há pouco. Não, não, é muito tenso. Não, pensa que a gente monta a Lego atrás de tudo isso, não. É uma construção que ela demora e, graças a Deus, emprega pessoas. E esses meninos, junto com tudo isso, tá prestigiando mão de obras de Javaré, entendeu? Isso é muito importante. Muito bom. Porque a gente tem imposto pra pagar, então, eu acho que é muito bem. Muito bom o trabalho de Javaré. Nesse último evento, vamos colocar, 95% foram todos os equipamentos de Javaré. Somente o som, porque daí, na verdade, o artista, ele pede um som. Tem estruturas do artista. Somente o som mesmo. O restante foi todo, todo o evento foi montado com estruturas daqui de Javaré. Meninas, e voltando a falar do show do Louber, quem tá querendo participar, quem tá querendo ir, vai comprar ingresso aonde, com quem? E também, no sábado, tem um evento aí, é dois por um? Como é que é esse negócio aí? A gente vai ter uma abertura legal, com banda, apresentação, que vai tá rolando antes da apresentação do show do Louber, entendeu? Então, vai tá bem animado pra todo mundo. E, assim, nós estamos com os pontos de vendas hoje, que ainda não somos o primeiro lote. Somente na mão dos promoters, que vai virar o lote. Graças a Deus, nós já superamos as expectativas de vendas, entendeu? Então, nós estamos no lote ainda, que a pista é 30, o VIP é 40 e o camarote individual é 50. Tá? Então, vamos prestigiar esse show aí, bora, que tá num preço legal e dá pra se divertir bastante, né? E no dia 22, vai ter a Noite das Patroas, as mulheres que comprarem o convite do Louber, ganha do dia 22 da Noite das Patroas. E na abertura do show do Louber, vai ter uma dupla Valtre e Vinícius, tá? Antes do show, e depois também Valtre e Vinícius. Então, vai ter som a noite toda lá. O que que é a Noite das Patroas? É um evento só pras mulheres? É um evento que a mulher ganha? Como é que é isso? É, a Noite das Patroas é assim. Como só mulheres vão tocar, então as mulheres estão sendo bonificadas com a entrada. Né? Mas lógico, o público é de ambos os sexos. E nós também teremos lá o nosso espaço, o prazo de alimentação. Espaço também é lá, legal. E detalhe, pessoal, nós vamos estar ajudando também o amor de quatro patas, tá? Que tá precisando bastante. Tá precisando bastante. Então, todo mundo, eles vão estar lá com a pipoca, por favor, ajude lá, porque eles estão precisando muito. Então... Compra a pipoca, gente. Compra a pipoca, que nós precisamos ajudar esse pessoal aí. Sim, que precisa bastante. Meninas, eu queria agradecer demais a recepção aí. Nossa, que agradeceram vocês. A bagunça que eu fiz na sala de vocês, me perdoem. Que vocês venham sempre fazer essa bagunça aí, que a gente sempre esteja divulgando umas atrações legais pra Valé e que o povo venha prestigiar, né? E venha todo mundo pro Palácio Calibaldi aí no show do Lombé. Cuidado quando você sobreconvidar esse pessoal de rádio, de TV, esse povo é encherido. Eles vão, não fica chamando. Obrigado, gente. Obrigada a nós, gente. E você viu que a mais quietinha é ela, né? É, sim. Ela é a... É só aqui, viu? A chefe da quadrilha, tá? De quietinha ela não tem nada. Gente, obrigado. É isso aí. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês.